Entrevista do dia Uma infância, e quando você chega Na fase adulta, sinta Saudade, bom dia Fábio Eu sinto saudade da minha infância Eu também sinto muito, Andressa Faz muita falta, né? Faz muita falta ter esse sentimento Muito bom E aí a gente se pergunta, essa correria As coisas tem acontecido tão rapidamente A gente tem trabalho, tem estudo É difícil, às vezes, acompanhar As coisas simples, mas isso de certa Forma atrapalha a educação dos filhos Quando o pai não acompanha Não faz uma companhia em alguns momentos Bom dia, Andressa, bom dia Patrícia Bom dia, ouvintes Essa pergunta foi muito pertinente, Andressa Porque nós hoje temos observado Nas nossas crianças que elas sentem Muita falta dessa infância Porque elas são chamadas a todo instante A todo momento a uma responsabilidade Que os pais tentam impor a elas Com atividades fora Extraescolar, como Um curso de inglês Um curso de informática Um futebol, talvez essa criança nem goste Tanto do futebol E ela é forçada Essa prática esportiva Mas A gente tem que estar muito atento a isso Porque talvez nós estamos Sobrecarregando essa criança Com os nossos compromissos Com as nossas responsabilidades Fazendo com que elas Sejam aptas Como nós estamos sendo hoje Então isso confunde mesmo A cabecinha deles E aí brincar A gente fala muito de brincar Vai brincar Doutor que fazendo uma coisa Brinca aí um pouquinho Mas brincar com o filho faz falta Como é que tem que ser essa frequência De você brincar Esse é o momento de brincar De falar de uma coisa lúdica É muito importante Que os pais estejam atentos Que as crianças tenham necessidade Que eles brinquem com elas A gente quando Você falou Vai brincar Ela vai brincar Vai fazer de tudo Uma alegria E tudo mais Mas ela vai sentir falta De que o pai Faça parte dessa brincadeira Ou que a mãe Faça parte dessa brincadeira É muito importante Nós pelo menos Repararmos uns 30 minutos Um dia Para podermos estar brincando Com os nossos filhos Com essas crianças Com o sobrinho Com quem quer que seja Porque em cima disso Elas vão criar um vínculo De afetividade para conosco Esse vínculo é importante Na importância Dos 0 aos 3 anos de idade Por quê? Segundo alguns estudos Em outros países Se tiver esse bom vínculo Se tiver essa boa transferência De afetividade Com os pais Eles falam que Essa criança vai ser Mais bem desenvolvida na escola Tanto quanto Vai ter uma dificuldade No envolvimento com a droga Então a gente tem que entender Que o que nós fazemos hoje Vai ser importante Daqui a 10, 15 anos Vai ser lá que nós vamos Colher os nossos frutos, né? E é importante Entender essa fase, né? Então até os 11 anos É a infância Até os 11 anos É a infância Depois dos 11, 12 anos Já começa a adolescência, né? Essa primeira infância Como você falou É fundamental Para colocar limite também É a base Porque se nós perdemos O limite dessa criança Logo nessa primeira infância Posteriormente No decorrer da nossa vida Vai ser difícil Você conseguir Botar ele de castigo E te obedecer, né? Isso O castigo Acho que é muito importante A gente falar disso também Não comeu Não fez o dever de casa Brigou com a irmã Tá de castigo Mas qual que é o limite Do castigo? Pode dar castigo todo dia? Tem muitos pais Que eu acho que gostariam De dar castigo todo dia Só que o castigo A gente tem que entender Que ele não tem que ser Para punir Ele tem que ser Para educar E a partir do momento Que ele está ficando Muito punitivo Essa criança vai entrar Num sofrimento psíquico, né? E isso não vai ser saudável Para ela Eu acho que nós temos Que observar Que nem tudo que ela faz Ou um choro Ou uma atitude Que ela não gostou Que você tem que botar Ele de castigo Tem que ser muito bem pensado Porque o castigo Pode se banalizar Para essa criança E depois se você Começar a voltar atrás Não, não preciso Ficar de castigo Vou liberar do castigo Deixa dois minutinhos Vou liberar do castigo Essa criança vai entender Que quem está mandando Na relação O pai e filho é ela E não o pai Ou a mãe E tem também O limite do castigo Aquele lance Feito muito antigamente Do tal do ajoelhar No caroço de milho Nada disso mais, né? Não, hoje não Hoje nós estamos Em pleno século XXI, né? Temos tantos outros meios Para nós botarmos Essas crianças de castigo Eu acho que praticamente Quase todas as casas Que você vai Tem uma televisão Tem um videogame Tem um computador Então uma prática Que essa criança Gosta de realizar Tenta privar ela Dessas práticas Desse videogame Dessa televisão Do desenho, né? Aquele desenho Que é agressivo Que estimula ela A violência Acho nada melhor Do que a gente começar A privar essa criança De uma atividade Que não faz Tão bem a ela Quanto ela acha que faz Melhor até Do que deixá-la De joelho Em cima do caro Aquela palmatória Também, né? Aquela régua, né? O almoço do lado Do cinto do pai Também Mas aí Traumatizante, né? Traumatizante Muito traumatizante Mas aí é uma fase Que a gente vê Até os 11 anos É um leque Parece que Tudo acontece Às vezes a gente Não acompanha Essa fase Até os 3 anos É assim Dos 4 aos 5 É assim E há essa preocupação Aí com coisas Que estão muito em voga Na televisão Que é a sexualidade É o amiguinho Na escola Que falou alguma coisa É uma revista De mulher pelada Que às vezes vê Dependendo da idade Como é que controla Aí essa sexualidade Da criança Para que Chegue a um abuso Acontecer um abuso Ou coisa assim Hoje nós vivenciamos Uma criança muito curiosa Muito inteligente Muito esperta Muito ativa Porque ela está sendo exposta A todo momento A essas novas informações Que nós não tínhamos Na nossa infância Ela liga uma televisão Vai ver uma novela Está tendo uma situação Que não se via Anos atrás Vai ver um desenho Ela vê uma luta É um momento de agressividade Aí ela chega na escola Às vezes A conversa que tem Das outras crianças Na escola É referenciando Essa situação A gente tem que ter Muito cuidado com isso Andress Porque a gente tem que saber Diferenciar O que é uma criança Que passa por essas situações E de que é uma criança Que pode estar sofrendo Por uma violência Tanto sexual Quanto físico Quanto psicológico Porque Essa criança Que vive E vivencia Esses tipos de violência Ela vai estar Demonstrando Tanto na escola Com um mau rendimento Com uma queda de rendimento Com uma agressividade Com os colegas Tanto na família Ela vai estar Ela vai estar Mais agressiva Com a família Com os irmãos Se for o caso E quanto na sociedade Também Essa criança Não vai ser a mesma De como ela era Antes desses fatos Acontecer Então a gente tem que ter Muito cuidado com isso E tentar Filtrar o máximo De atividades possíveis Para estar proporcionando Um bom momento Uma boa infância Uma infância saudável Você acha que um pai Que acompanha Uma mãe que acompanha De certa forma Sente-se sinal Mais rápido Porque Parece que é imediato Quando a criança Sofre de alguma forma E tudo vai Naquela primeira questão Que você respondeu Do acompanhamento Com certeza O pai Quando ele está ali Do lado a lado Do filho Ele tende a ver Tudo aquilo que acontece Com o seu filho A observar Todos os comportamentos Todas as mudanças De comportamento Se ele for um pai Ausente Talvez aquilo vai passar Tão despercebido Ele vai achar Que o filho dele Já faz aquilo Sem ter visto E então Por isso que é tão importante Que o pai Esteja de lado a lado Brincando Às vezes nessa própria Brincadeira Nessa brincadeira lúdica Essa criança pode falar Alguma coisa com o pai A gente tem que estar Muito atento a isso Porque se acontecer isso Com o seu filho Ele é uma vítima Ele não é um culpado Por aquilo que fizeram com ele Então a gente não tem Que bater nele Nem nada disso É crime, né? É crime Então você tem que Conversar com ele E se for o caso Procurar um profissional Um psicólogo O próprio CREAS Que está de portas abertas A receber esses tipos De comportamento Então a gente tem que Estar muito atento Para isso Os pais tem que estar Sempre de ouvidos abertos Aquilo que seus filhos Fazem e falam, né? E aí tem uma situação Que às vezes Distancia essa situação Porque é a vida Dos pais separados, né? Qual que é a melhor maneira Para não prejudicar a criança Porque não tem jeito Porque às vezes Separa Fica Chateado Com ex-companheiro E acaba influenciando A vida da criança Por mais que a pessoa Seja A melhor pessoa do mundo Acaba influenciando Como fazer isso Para que essa criança Não sofra esse trauma Da separação também? O que esses pais Têm que entender Nesse primeiro momento É que Quem está separando São eles, né? E que a criança Não está separando Nem do pai Nem da mãe Lógico que ela não vai estar Todo dia Na casa Com os dois juntos Novamente Mas que Ela não tem que estar Passando Por essas brigas Por essas situações Que os pais A expõem a passar E é muito importante Você estar falando isso, Andrés Porque Tem um termo Que surgiu Há cinco anos atrás Ou seis anos atrás Ele é chamado De alienação parental Ele é um termo Muito novo E que veio colocado Pelo direito Pelo jurídico E que nos fala o seguinte Alienação parental É o quê? É o pai Ou a mãe Fazer a cabeça Da criança Literalmente Fazer a cabeça Da criança Contra um dos dois Tanto o pai Quanto a mãe Ou seja Chegar para a criança E falar Seu pai não presta Ou sua mãe não presta E isso vai envolver Essa criança Nesse jogo, né? E isso é crime E tem também Aquela situação Me conta tudo O que aconteceu Na casa da sua mãe Tem usar Meio que usando A criança também Isso é sério, né? Essa criança acaba Virando um pombo-correio, né? Não mais o filho, né? E não é E eu acho que os pais Que estão separando Eles têm que entender Que essa criança Não é um pombo-correio Mas ele é o filho E que se está com esse momento Com ele Tem que fazer ele feliz Nesse momento de visitação, né? E não de interrogatório, né? Pois é Se um dá trabalho Assim, dá trabalho Essa questão da paciência, né? De estar junto Mais de um, então É um desafio, né, Fábio? Tentar multiplicar Essa atenção Às vezes para três e quatro Tem que ter equilíbrio também Com todos os filhos? Tem que ter muito equilíbrio Porque hoje Eu atendo diversas crianças E elas relatam muito Até mesmo adultos falam disso Que o pai gosta mais de um Que a mãe gosta mais de outro E isso interfere diretamente Na vida adulta dessas pessoas Porque ocorre um afastamento Desses pais Então o pai e a mãe Têm que saber Dividir esse amor E essa atenção Não dar atenção Somente para o filho caçula Ou para o mais velho Mas dar atenção De igual maneira Para todos os filhos, né? Porque todos são iguais Vieram do mesmo ventre, né? O do meio sempre reclama Que não dá atenção É incrível isso O do meio sofre, né? É o que mais sofre Esse filho do meio É, super traumatizado Mas aí tudo volta Para essa fase da paciência, né? A gente vê numa fase aí De sete, oito anos Que é a fase dos porquês Tudo pergunta Não para de falar Como dar essa continuidade Da paciência também Essa fase dos porquês Ela é importantíssima, né? Porque a fase que essa Que nós mais nos desenvolvemos Na nossa vida toda É na fase da infância E pensa só O seu filho está curioso Está vendo todo mundo Ao redor dele Tudo novo Nunca viu Está começando a descobrir Essa vida agora E por que você não pode Responder isso para ele? É um porquê também É um porquê É um porquê de tudo, né? É um porquê de tudo Então a gente tem que ter Muita atenção Tem que ter paciência Porque ele vai ficar curioso Ele vai te perguntar O mesmo porquê Várias vezes Como eu respondi isso Outro dia para você Você tem que ter paciência Ele não vai lembrar Ele é pequeno Ele tem 5, 6 anos de idade Então vão ter essa atenção Vão responder os porquês Porque vale a pena Vale a pena Isso aí Dia das crianças É dia também de refletir O que você tem feito Com o seu filho Para finalizar, Fábio Eu queria que você resumisse O que seria Uma infância saudável Infância lembrando Que até os 11 anos O que seria Essa infância Inesquecível? Então Andressa Eu separei um trecho Do poeta Fernando Pessoa Ele fala assim Toda aquela infância Que não tive Me vem Numa onda de alegria Que não foi de ninguém E a fala dele É a seguinte Ele fala que É uma boa infância É uma infância possível É uma infância alegre Então uma boa infância Que nos faz Nunca esquecer dela É uma infância Que nos faz alegre Uma infância triste Todo mundo quer apagar Todo mundo quer aterrar ela Quer esquecer ela Uma infância alegre É essa infância Que nós temos que querer Amejá-la É tentar manter a casa Sempre alegre Feliz para os filhos Com brincadeiras E alegrias Extrovertida Um ambiente agradável Para a criança Com certeza Então tá Eu conversei com o Fábio Bautson Moreira de Assis Ele que é psicólogo aqui Atende também no CREAS Não é isso Fábio? Atendo no CREAS Gostaria de agradecer A minha secretária Juliana Miranda A Prefeita Vera A coordenadora Adriana A minha equipe A advogada Renato E a Maria Aparecida Que é a nossa assistente social O pessoal já tá ficando De carteirinha aqui no jornal Importante As notificações são importantes Não tem jeito Fábio Eu quero te agradecer A presença Acho que esclareceu bastante E você também Ficar aqui à vontade Para voltar quando quiser Com certeza Eu quero te agradecer Por esse convite Me coloco à sua disposição Sempre que for necessário Gostaria de deixar aberto também Estou atendendo no laboratório SEIB Quem tiver interesse Pode estar nos procurando Para agendar um atendimento Lá estamos às ordens sempre Tchau